No capítulo 1, Paulo escreve que os gentios estão condenados. No capítulo 2, ficou claro que os judeus estão condenados. E no capítulo 3, fica claro que todo mundo está condenado. Por isso, não adianta um olhar para o outro e apontar o dedo acusando. Não adianta. Em se tratando de salvação, ninguém tem vantagem, pois todos estamos condenados. Isso fica claro no verso 23. Todos pecaram. Todos carecem da glória de Deus. Todos estão afastados da presença gloriosa de Deus. Dos versos 21 ao 31, Paulo explica a justificação pela fé. Aqui, três ideias são muito importantes. Número 1. Qual é a fonte da justiça? Resposta. Deus e sua graça. Número 2. Qual é a base de nossa justificação? Resposta. Cristo e sua cruz. Número 3. Qual é o meio da justificação? Resposta. A fé. Um dos versos mais importantes deste capítulo é o verso 26. A ideia é esta. Não é o fato que Deus perdoa que demonstra que Ele é correto, mas o fato que Ele perdoa de certa maneira, a maneira da cruz. E, ao perdoar, levando em conta a cruz, nós ficamos sabendo que, quando Deus perdoa, Ele não deixa de lado a cruz. Não deixa de lado a lei. Finalmente, eu chamo a sua atenção para o verso 20. O que a lei não faz? Ela não justifica. E o que a lei faz? Ela permite o conhecimento do pecado. Guarde isso no coração. Somos pecadores sem chance de salvação. Mas, então, Cristo se apresenta e faz renascer a nossa esperança. Faz renascer a certeza da nossa salvação. Graças ao Pai por isso.